O Tocantins pode aumentar em 2 milhões e meio de hectares a área de cultivo de soja nos próximos 8 anos. É a expectativa da ProSoja do Estado. Especialistas afirmam que nas novas áreas a adequada preparação do solo é muito importante para garantir o máximo de produtividade. É o primeiro ano de Marco no Tocantins. O agricultor plantava soja na Bolívia e decidiu arriscar aqui em 1.200 hectares. Vai perder um pouco de produção por causa de doenças que ele não esperava. Vamos melhorar com produto diferente, variedade diferente, vamos modificar esses detalhezinhos. Vamos ver o que vai dar. Só a região onde Marco planta, o sul do Tocantins, aumentou em 100 mil hectares nos últimos 5 anos. No estado todo, 10% das lavouras estão no primeiro e segundo anos de plantio. Esse crescimento deve continuar nos próximos 8 anos, na avaliação da Associação dos Produtores de Soja do Estado. Tem que se investir muito para produzir, onde vinha de uma pecuária muito degradada. E aí para a produção de soja virar lavoura, isso tem um custo alto para o produtor, que gera o momento do soja que vai ditar esse ritmo também de muita coisa. As primeiras medidas que o agricultor precisa tomar são a análise do solo, a calagem e a fosfatagem, segundo o consultor técnico Auro Lantman. Existem algumas situações que no primeiro ano o agricultor consegue colher dentro da média nacional, aí os 50 sacas por hectare. Na maioria dos casos não se atinge isso, exatamente pelo fato de você ter ainda o efeito do calcário não totalmente reagido no solo. Além da calagem, nós devemos fazer uma fosfatagem. Na fazenda de Newton houve todos esses cuidados. 600 dos 1.400 hectares são de novas áreas, estão no segundo ano de plantio. Na safra passada, o excesso de chuva favoreceu o aparecimento de doenças e ele colheu 33 sacos por hectare. Mas hoje o potencial das lavouras é de 55 sacos. Acho que está dentro do previsto, mas pelos verani que a gente passou de 17 dias, poderia ser melhor.